O Mufasa sempre impôs muitas restrições no que toca à caça. Quando eu for rei, os poderosos vão ser livres de levarem o que quiserem, porque a barriga de uma hiena nunca está cheia. O Mufasa é demasiado poderoso para se desafiar. O Mufasa é uma velha mensagem. Já foi um aplaudido regime. Os erros forjam a miragem de um mundo repleto de crime. A era leonina está de mudança e as hienas não podem estar sós. É a minha visão de abastança. Também inclui todos vós. Preparemos o crime deste século. Preparemos o golpe mais baixo. Bem premeditado e bem calculado que um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo. Por isso eu luto no trono que terá de ser meu. Nem Mufasa nem Simba, mas eu serei rei. Preparados! 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 Preparados, preparados, nem Mufasa, nem Simba, mas eu serei rei.